Música Técnicos agrícolas de 15 municípios do estado participam de cursos sobre atualização de técnicas para a produção de frutas cítricas. A qualificação oferecida pela Embrapa em parceria com a CEAPROF acontece em Cruzeiro do Sul. Por meio da parceria da Embrapa e CEAPROF, mais uma capacitação acontece em Cruzeiro do Sul para técnicos da CEAPROF de pelo menos 15 municípios do estado. O curso sobre atualização tecnológica na produção de frutas cítricas e do abacaxi foi ministrado por pesquisadores da Bahia. A capacitação aconteceu durante toda essa semana com aulas teóricas e práticas. O propósito é melhorar a nossa qualificação profissional. Então, isso é um trabalho de rotina que a gente já faz há muito tempo com a Embrapa. O objetivo da capacitação é atualizar os técnicos sobre diversos aspectos dessas culturas, como enxertamento e melhoramento das frutas, que possuem uma grande demanda no mercado consumidor da região, principalmente as frutas cítricas. Nós trazemos aqui conhecimentos sobre variedades, sobre multiplicação dessas variedades, que a gente chama de clonagem, né, e na forma de enxertia, de propagação, micropropagação e assim por diante. Então, espaçamento, adubação, irrigação, né, e muitas outras informações. Entre os conhecimentos repassados, foi citado a técnica da indução floral, capaz de proporcionar a colheita do abacaxi o ano inteiro. A ciência desenvolveu uma técnica chamada de tratamento de indução floral, que é aplicar um determinado produto, não é nada demais, é o carbureto de cálcio, tem um outro produto à base de etileno, chamado Etefon, produto comercial. E esses produtos, eles dão o sinal para a planta que está no momento dela soltar o fruto. Essa técnica permite que você se programe, ou programe a sua colheita. Para o produtor Francisco Correia, da Vila Assis Brasil, a possibilidade da colheita do abacaxi o ano inteiro é uma notícia agradável. Espero ter um conhecimento melhor, para que eu possa produzir um produto de mais qualidade, para poder levar para o mercado, porque a gente sem experiência, sem conhecimento nenhum, ninguém pode ter um produto de qualidade, né. Legenda Adriana Zanotto